E agora a gente vai ao vivo com as informações do repórter Marcos Clementino, que acompanha o desenrolar desse triste episódio que envolveu a invasão de torcedores corintianos no CT Joaquim Grava. No final de semana, o Marcão tem mais informações, está ao vivo com o presidente Mário Gobi. Pois não, Marcão, boa tarde. Boa tarde, Cadu. Conseguimos essa entrevista exclusiva aqui com o presidente Mário Gobi, que vai falar o que tanta conversa, mais de uma hora de conversa com a Polícia Civil. Entregou os vídeos, qual que é o próximo passo? Bom, nós fomos gentilmente recebidos pelo delegado-geral de Polícia, trouxemos uma representação pedindo abertura de inquérito e apuração de tudo o que houve no sábado no CT do Corinthians. Demorou um pouco, porque demos uma explicação ampla e a representação vem municiada de um conjunto probatório a possibilitar, a indicar os autores da invasão. Então, não é simplesmente uma representação. O Corinthians compilou todas as provas que podia e está dando à polícia subsídios que vão facilitar muito a chegada àqueles invasores. Agora, só para esclarecer um ponto, algumas imagens foram perdidas, mas as que têm são suficientes para caminhar com o processo? Algumas imagens foram, por questões técnicas, perdidas, mas as que nós trouxemos são mais do que suficientes para se chegar à autoria daqueles que violaram a lei no sábado. Mas quem faz o serviço de filmagem e gravação dentro do CT é uma empresa terceirizada e o aparelho que teve problemas técnicos está à disposição para uma perícia para se verificar se realmente foi problema técnico ou não. É isso, é a verdade que nós queremos por inteiro. Cadu, o microfone aberto para fazer pergunta ao presidente Mário Gobi. Obrigado, Marcos. Obrigado, presidente Mário Gobi, também, por conceder essa entrevista. Apenas eu tenho uma questão, presidente. O Corinthians, de fato, saiu essa informação na imprensa, tem alguma informação relacionada aos torcedores de Oruro, que aconteceu aquele episódio na Bolívia, com os mesmos torcedores que teriam invadido alguns, também estariam envolvidos nessa invasão do CT Joaquim Grava. Presidente Mário Gobi, o senhor tem essas informações, de fato, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, o que eu tenho é comentários no sábado, lá no CT, de que um dos que estavam em Oruro invadiram o CT. Não sabemos ainda quem, trouxemos aqui as fotos, testemunhas, e, fatalmente, a polícia vai chegar a quem teria sido. Presidente, por que a demora na apresentação dessas imagens, no oferecimento de uma denúncia à polícia civil? Esse episódio aconteceu no sábado, nós estamos hoje na quarta-feira. Por que essa lentidão, inclusive, essa argumentação foi usada pela polícia militar ao dizer que, como não recebeu ali nenhuma provocação da direção do clube, até não tomou alguma atitude mais enérgica ali? Bom, eu, você me perdoe, mas, um fato que aconteceu no sábado, você tem que trabalhar para compilar os elementos, agendar a vinda aqui, no Ministério Público, fazer o arrasoado, recheá-lo de tudo aquilo que possibilite a autoria e trazer. Se você me disser que você já viu, na sua história de vida, um presidente de clube vir com uma representação municiada, carreada de provas, de fotos, de filmagens e etc., para se pedir uma apuração, eu tiro o meu chapéu para você, quando você diz que foi tarde. Eu acho que foi rápido, foi no tempo certo, tinha um trabalho para ser feito antes de vir até aqui. Isso foi feito segunda e terça-feira, e você me perdoe, eu lamento você achar que foi tardiamente realizado. Com relação à falta de ação da polícia dentro do CT, eu quero lhe dizer que o Corinthians, como vítima do processo, porque o Corinthians é, eu não sei se vocês sabem, mas existem duas vítimas, as pessoas que estavam dentro do CT e o Esporte Clube Corinthians Paulista. É bom que fique bem claro isto. Chamou a polícia, a polícia entrou no CT, a polícia agiu de acordo com aquilo que ela tinha de orientação. Esta pergunta, você tem que fazer para o comandante-geral da polícia militar. Sim, ela já foi feita. Repito, eu não preciso dizer o que houve dentro do CT. Quem estava dentro do CT viu o que foi feito. Eu não tenho o que dizer o óbvio. Quando uma autoridade chega a um local de crime, cabe a ele assumir todas as providências que o caso requer. E não ao Corinthians, porque o Corinthians não é um órgão repressivo de segurança pública. O Corinthians é uma associação desportiva, que dá lazer ao seu sócio, monta um grande time e disputa títulos. Isto é função nossa. Quando há um crime, a função é da polícia, é da segurança pública. Então, você pergunte isto a quem tem o poder, dever constitucional de agir, e não ao Corinthians. Nós, se tivesse sido feito isso antes, nem precisaríamos trazer aqui uma representação carreada de provas. Mas, mesmo assim, é insuficiente. Está certo. Eu só quero dizer que... Obrigado ao presidente Mário Gobi. Cadu, volto com você. Eu só quero só explicar isso. Na verdade, ele ficou extremamente incomodado com a pergunta, mas chama a atenção o fato de que ele disse que foi preciso compilar essas imagens. Inclusive, não entregaram todas as imagens, como ele bem disse ali. Ele se retirou para não poder... Não dá para a gente questionar isso aqui. Mas chama a atenção. Esse trabalho da polícia, ele tem que entregar tudo o que ele tiver na mão para que a polícia define. Não eles selecionarem e depois escolherem o que vão entregar. E a atitude da polícia ali é, no mínimo, estranha também. Ele falou para perguntar para o comandante-geral da PM. Não, não. Que já se explicou, já disse. Foi uma atitude estratégica ali, enfim. Bom, a gente vai continuar acompanhando, obviamente, e trazer mais informações a respeito desse triste episódio que envolveu os torcedores, esses bandidos e também os jogadores do Corinthians. Gabi. Gabi.